Pessoal, vamos falar sobre aquela menina, a Elisa, lá de Sorocaba, que passou na USP, mas não pôde ser matriculada porque tinha feito homeschooling. Como é que foi o encaminhamento disso? São boas notícias, tá? Essa notícia foi sugerida pelo Eder Sena e teve uma outra notícia que a gente vai falar aqui também, sugerida pelo servidor público do Ancapistão. Obrigado ao pessoal que sugeriu essas notícias e obrigado a você que assiste os nossos vídeos aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Então, vamos em frente. A Elisa, vocês sabem, eu já contei essa história dela alguns dias atrás aqui num vídeo. Ela, no segundo grau, passou a estudar em casa, seguindo os princípios de homeschooling conforme havia visto na internet, o que é uma coisa que faz todo sentido do mundo. Realmente, esse negócio de escola tradicional, para muitos alunos, é uma besteira, as pessoas não se adaptam. Tem outros que preferem que se adaptam melhor à escola tradicional, tá? Isso não é uma verdade absoluta, não. Mas o fato é que é uma excelente opção você ter o homeschooling como uma alternativa. Você não precisa educar os seus filhos, você que é aluno não precisa estudar em homeschooling, mas é bom ter essa alternativa como uma delas, né? Mas, enfim, a Elisa é uma aluna muito estudiosa, passou a estudar sozinha em casa, fez vários vestibulares, passou em um monte deles, mas teve aquela decepção que a gente falou, a USP não aceitou, teve um problema na justiça e coisa e tal. A gente explicou que, na verdade, isso é meio que um problema que já vem de algum tempo por questão dos treineiros, do pessoal que tenta fazer o vestibular antes do prazo e às vezes passa e daí entra na justiça para garantir a vaga. Então tem toda uma complicação adicional aí nesse universo. Não é o caso da Elisa, mas é o caso de muitas outras pessoas que fazem isso. Então, isso gerou esse problema todo justamente neste momento que a gente está tendo uma discussão sobre homeschooling, né? Custa lembrar que está tendo uma votação no Congresso que acabaria com essa insegurança jurídica que você tem hoje na questão do homeschooling. Veja, eu não tenho dúvida nenhuma que homeschooling é uma coisa excelente. Assim, se você tem a oportunidade de fazer isso, é o ideal. Quanto mais longe você ficar da escola tradicional, melhor. A escola tradicional hoje em dia está realmente muito ruim. Mas o fato é que é sempre uma opção, você não é obrigado a fazer isso. E, de qualquer forma, não deveria nem o governo ter o direito de legalizar ou não legalizar esse tipo de coisa. Não faz sentido. Isso deveria ser um direito individual de cada pessoa. A pessoa se educa da forma que ela achar melhor. Essa história do governo ter que autorizar homeschooling ou não autorizar me parece um contrasenso. Mas, enfim, a verdade é que, como vocês sabem, a gente está vivendo ainda nesse mundo em que o Estado cria essas dificuldades todas nessa situação. E esse aqui é um desses casos. Agora, felizmente, esse caso da Elisa parece que vai ter um final feliz. Primeiro, ela recebeu uma série de ofertas de emprego em grandes empresas. Isso não é uma coisa impressionante. Ela parece uma menina estudiosa. Geralmente, esse pessoal não tem dificuldade em conseguir bons empregos e coisa e tal. Como ela ganhou essa projeção toda, ela acabou realmente chamando atenção e coisa e tal. Mas, como ela falou, eu acho que ela está correta nessa decisão. Primeiro, ela quer se formar em engenharia civil e, eventualmente, depois fazer realmente trabalhar em alguma empresa. Talvez ela possa fazer as duas coisas juntas, mas eu acho que realmente é importante, no caso dela, que gosta de estudar, que tem esse sonho de fazer a faculdade, ela estudar, fazer a faculdade dela de engenharia civil. E outra coisa muito interessante é que você repara como é que isso lá nos Estados Unidos é mais simples. Lá não tem esse problema. Lá o homeschooling é algo bastante comum. Então, ela está também tentando quatro universidades americanas, com a possibilidade de algumas outras. Isso é uma coisa bacana, uma coisa legal. As universidades americanas, a grande questão é que elas são pagas e são caras. Então, no caso, o que ela está fazendo aqui é tentar uma bolsa nessas universidades, o que seria realmente uma coisa muito bacana. Tomara que ela consiga. Estou torcendo por ela. Mas, assim, dá para ver que realmente ela tem várias chances aqui. E outra coisa. Eu já falei para vocês, aquele processo ainda está no começo. Ainda cabe recurso ali. Existe a chance dela conseguir a vaga na USP ainda depois de tudo. Enfim, vamos ver como é que essa coisa caminha. Mas, de qualquer forma, dá para ver como é que realmente essa imposição do governo sobre o que a pessoa vai fazer de educação ou não. Então, tipicamente, como é normal de todo governo, o governo faz errado, faz mal, toma decisões ruins, prejudica os indivíduos em prol de uma ideia do líder político, da classe política dominante sobre alguma coisa. E a gente vê como a política atrapalha a educação em duas outras situações. Uma dessas outras situações é muito engraçada, inclusive, mas antes de falar dessa daqui, eu fiz um vídeo lá no Rumble hoje falando sobre como essas medidas da pandemia prejudicam a educação de alunos. Tem algumas pesquisas novas que saíram com dados verdadeiramente trágicos. Estão estimando em 11 anos o atraso causado pelas escolas fechadas em São Paulo. Dá uma olhada lá no Rumble. Você sabe que aqui no YouTube eu não posso falar muito sobre esses assuntos, porque o YouTube não gosta da minha opinião sobre esses assuntos. Mas lá no Rumble eu falo sobre isso, não deixe de ver o nosso vídeo lá. Pois bem, esse caso aqui agora é um caso mais engraçado, né? Que você sabe, né? A Rede Globo tá pandemínio em geral, né? Abraçou a doença com toda vontade, comemora todo dia não sei quantos mil mortos e coisa e tal. É aquela... Abraçou mesmo, vestiu a camisa da oposição da doença, ama a doença. Enfim, e lógico, não quer que ela volte às aulas. Pô, como assim voltar às aulas? Que absurdo. Vai morrer criança, criança vai matar o vovô. Sabe aquelas propagandas todas absurdas que os sindicatos de professores fazem? Pois é. Então, a Rede Globo, lá na Bahia, fez uma pesquisa. Olha só, vou tocar aqui pra vocês verem que engraçado que foi o negócio. Os pais, alunos, se são a favor ou não, se levam ou não pra poder ir. Olha. Olha, tivemos cerca de 13 mil votos durante aqui o Bahia Meio Dia. 91% das pessoas disseram que sim, pretendem levar os filhos pra escola. E 9%, confirma, Dani, porque a informação que a gente tinha recebido era o colar do comentário. Então eu vou tirar essa tela aqui, eu vou tirar o colar da nossa... Deu tilt na mulher. Não, não pode, não é essa. Não foi isso que a gente combinou. A gente combinou que a pesquisa ia dar do outro lado. Ia ser... Os pais iam ser contrários a voltar as aulas com os filhos. Esse pessoal vive numa bolha realmente muito triste isso. É realmente uma coisa muito triste essa situação toda. Mas, enfim, é a bolha que eles vivem. Pra eles, é inconcebível que os pais queiram levar os filhos à escola. E, lógico, eles estão do lado do sindicato. Os sindicatos, os professores querem ficar em casa, trabalhando, recebendo sem fazer nada. E aí é até engraçado que às vezes você fala esse tipo de coisa e vem um professor reclamar que não, mas os professores estão trabalhando dobrado, não sei o que lá, não sei o que lá. É, estão trabalhando dobrado. Olha só, lá viajando no Nordeste, não sei o que lá. Olha só, um grupo de professor. É tudo professor aqui, olha só. Na pandemia, ganhando dinheiro, sem precisar trabalhar, olha o que que tá. Tem umas charges aí falando, não, que o professor tá trabalhando dobrado. Tá nada, pô, esse é papo de sindicato. Esse negócio de trabalhar aula online é a maior moleza pro professor, pô, muito tranquilo isso daí. O pessoal tá na boa, tá, né, faz, ó, finge que dá aula, o aluno finge que aprende alguma coisa e fica nesse negócio mesmo. Na verdade, sempre foi meio que assim, né, nas escolas públicas do Brasil, nunca foi muito diferente disso, mas tá cada vez mais escancarado isso daí. E não tenha dúvida, os pais querem sim que os alunos voltem às aulas, os pais estão preocupados com o que tá acontecendo. O que eu falei lá na pesquisa, lá no que eu falei no vídeo do Rumble, é real, os alunos estão regredindo no aprendizado. Principalmente alunos na fase de alfabetização e início da jornada estudantil, eles estão regredindo, isso é uma coisa preocupante, todo pai fica preocupado com isso. É evidente que os pais querem a volta às aulas presenciais. Crianças mais velhas, 13, 14, 15 anos, não tem problema, já conseguem ver aula online, já tem alguma maturidade pra isso. O problema são as crianças mais novas, 6, 7, 8 anos, que realmente tem uma dificuldade maior de você conseguir fazer esse processo. Então, no final das contas, é isso daí. É realmente muito triste isso que tá acontecendo, mas de vez em quando tem umas coisas engraçadas. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2barras.ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.